Ela é linda demais, olha o passo dela Balarina do baile da minha favela A mais top da top da top, tipo novela Fiquei doido na pose, vou ter que comparecer Louca, louca, louca doida, muito safada Vampira, mordida roxa, desbaratinada Às vezes tô todo de ouro, tô todo de prata Fica firme a fia que hoje eu te espero nessa cama, gata, vem cá Nega baila, só safada, não me engana, não vai chacoalhar Baila, bailarina, não baila o Nega baila Só safada, não me engana, não vai chacoalhar Baila, bailarina Nega baila, só safada, não me engana, não vai chacoalhar Baila, bailarina no bailão Negra bala, só safado, não me engana, não vai chacoalhar Vai lá, mas marina, não vai lá A gente invade esse balé como eu nunca vi Estilo bem lado, eu vim pra fazer o balé explodir Só não viagem, porque eu não sou dos cachorro que latem Você não imagina quantas biadas eu já mordi Então vai lá, bailarina que brilha com a sapatilha Vai girando, sai, gira e cai de boca na minha Eu tô de boa nessa porra, vida louca Que se foda, o dinheiro já tá na mira, acende a vela E se é azica, eu não aguento essa mina que só fica, mas não dá Provoca e vem, entende pra parar Vira e sai andando com essa química no ar Especialista em hipnotizar E o Kevin chamou, e ó como é que eu tô É funk com rap na track, os moleque chapu Então pega esse flow, não esquece quem conhece Esse segue não traga não, yeah Parece muito bem como é que é, né Até passei por várias fitas, não vem me tirar de Zé, mané Agora é safada, gata, risco lá, só joga na minha cara, oh yeah E o predéleo e o nógui tá doida pra te ver pelada, yeah Ela quer ir no show, gosta, goste demorou Toma o meu flow, tô bom pro Neymar é gol Com homenagem pra tal da Marquezine Yeah, yeah, nigga baila Na moral, trap nacional, os melhores lançamentos é no Trap Nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional